Gente, eu desenhei o mascote dos achocolatados todinho, esta foi a minha releitura, espero que vocês tenham gostado e se gostaram peço que deixem aí o seu like, se inscrevam no canal e deixem o seu comentário de incentivo, pois assim entendo que vocês estão gostando e me motiva a continuar. Que papai do céu abençoe a todo mundo! Valeu! Falou!